E aí, beleza? Vamos dar prosseguimento então o desenvolvimento do nosso plano do Instagram. Então é o momento que a gente começou a estruturar essa parte do perfil aqui. O que eu queria fazer agora? Quebrar isso aqui em componentes menores pra ficar mais fácil da gente organizar, utilizar e tudo mais. Então primeiro eu vou começar aqui fazendo um profile header.js rfce snippet e eu vou pegar toda essa parte aqui, profile header e vou dar um ctrl x e jogar aqui dentro. Deixa eu só levantar isso aqui certo. Sim, sim, sim. Vou salvar. Aí eu venho aqui em cima e vou importar isso. Import profile header from... Aí tem que ver onde que tá. Compoints. Profile header. Aí a gente coloca aqui no lugar. Profile header. Vou salvar. Vai ficar a mesma coisa. Profile header is not defined. Profile container. Por que que... Ah, tá. Coloque em minúsculo aqui. Beleza. Não mudou nada. Vou fechar isso aqui por enquanto. E agora vou fazer um novo arquivo aqui, um novo componente que vai ser profile feed talvez. Profile feed.js rfce. E aí eu vou pegar aqui ó. Tudo isso aqui. Profile pics. Control x. Venho aqui. Control v. Vou levantar essas paradas aqui. Ah, tinha que ter o pitch instalado aqui no meu computador aqui. Deixa fazer isso aqui automático. Meu deus. Dá uma travadinha aqui no computador pra variar, né? Tá. Deixa eu só fazer isso aqui então. Aí essa importação aqui do iFilter vai pra cá, né? Vem pro x. Vem pra cá. Vou salvar. Então salva aqui, salva aqui. Vamos salvar de novo isso aqui. Bom. Aí a gente deixou só o profile header por enquanto aqui. Porque eu acho que a gente vai focar em estilizar ele primeiro. Aí depois a gente estiliza. Depois eu chamo o profile feed aqui e a gente estiliza ele também, beleza? Então, beleza. Se tá curtindo essa série, não esquece de se inscrever no canal. Dá um like que a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa. Essa tipo de estilização dos próximos vídeos. Um abraço. Falou, valeu. Até mais. Tchau, tchau.